Meu Deus, olha esse gráfico! Você sabe por que você está aqui? Boa sorte, eu acho. Meu Deus! Caralho, gordaça! Calma aí! Ai, a praia! Caralho, parece Copa! No dia de feriado! Só negras cusudas! Caralho, só negra cusuda, hein! Música Ai, meu nome do Manibu aí, ó! Que isso, meu nome! Será que vai dar pra atrair a Lúcia? Caralho, várias lives no Instagram! Olha lá! Um crocodilo na loja! Olha lá, olha lá! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Bem, olha quem está voltando! A única maneira que vamos fazer isso... É por estar juntas. Ser uma equipe. A confiança? A confiança? A confiança. A confiança! A confiança! A confiança! A confiança! A confiança! Ai, meu nome! Cara, 66 mil pessoas na live. Caralho... 2025 só, meu nome. Até lá ainda tem muito GTA San Andreas 100% ainda. Tchau! Tchau! Tchau!